Galera do Giro de Notícias Domingão aí, Dia das Mães Então o Magal não podia deixar passar esse Domingão em Branca E ainda bem no Dia das Mães Vim cá desejar-se Felicidade E parabéns para todas as mães aí De Barra do Garças, Aragarças e Montal e de nosso todo o Brasil E vou deixar aí um vídeo na sequência aí Nesse Dia das Mães Aqui do encontro dos rios Garças e Araguaia E das nossas três cidades Barra, Aragarças e Montal Feliz Dia das Mães Aqui é o Sinceros Voto para todas as mães aí Do Magal do Giro de Notícias Feliz Dia das Mães Acompanhe as imagens aí do vídeo aí Na sequência Mãe, hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atadas Mãe, o que é que a gente faz? Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe É o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo devo a ti e meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjugo o verbo amar Mãe, teu conselho me orienta Teu carinho me alimenta Da paz, do amor, da esperança Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei Mas às vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo, devo a ti e meu respirar Mãe, tão forte